Horas e 51 minutos agora, 7h51 e nos próximos dias a cascaleira em Três Lagoas começará a ser cercada. A empresa responsável pelas obras está finalizando a construção da guarita de entrada e em breve o local será delimitado com alambrado. A cascaleira, um dos pontos de beleza natural e relevância biológica de Três Lagoas, localizada às margens do rio Paraná, está passando por mudanças significativas. A área que sempre atraiu visitantes pelas paisagens exuberantes agora será protegida. A ideia é transformar o local em um parque natural, equilibrando o turismo com a presença ambiental. A empresa responsável pela execução das obras está finalizando a construção da guarita e entrada e em breve o local será delimitado com alambrado. Então, o espaço do pessoal trabalhar, uma copa cozinha e um banheiro. E aí, ao mesmo tempo, a empresa já começa o cercamento? Sim. Mas é alambrado? É, 150 metros de alambrado e o restante é cercamento. Segundo o secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, o projeto será realizado em etapas. Nessa primeira etapa, só o cercamento, guarita, posto artesiano e energia, que vai puxar até o local, né? E quais são as próximas etapas, secretário? Segunda etapa, terceira etapa é o calçamento, estacionamento, o auditório, e vem os banheiros, feminino, masculino, acessível. A lanchonete, que vai ter uma lanchonetinha para casa, algum evento, ela não vai funcionar todos os dias. Tem algum evento grande, ela vai ter ali para servir uma água, um refrigerante, um lanche, uma fruta. E o pier, que vai ser tipo um deck, né? Só que vai ser um mirante bem alto ali, dá para a gente ver todas as lagoas que tem na cascaleira, dá para ver o rio Paraná, ver a usina. Vai ficar um lugar bem bacana. A ideia da prefeitura com o cercamento da cascaleira é controlar o acesso das pessoas nesta área de reserva. O que vai mudar do que é hoje, ele vai ser cercado, vai ser mais cuidado, não vai poder entrar veículos lá dentro, motos, pessoal que faz churrasco. É proibido, mas pessoal, a gente sabe, pessoal faz e deixa muitas coisas para trás lá. Então, o pessoal vai chegar, vai ter estacionamento, vai parar seu carro e ali é caminhada, trilhas ecológicas. Então, vai ser escolas, o pessoal já procurou nós aqui, para escolas, para depois que estiver pronto para fazer. Eles estão perguntando se vai ter agendamento. Nada, vai estar aberto, vai estar ali para as pessoas fazerem as trilhas, caminhadas. O pessoal de corrida, de caminhada, que usa a cascaleira hoje, vai continuar usando da mesma forma. Vai chegar, estacionar seus carros, identificar, vai ter guarda, vai ter segurança 24 horas na cascaleira. Então, as pessoas vão usar da mesma forma, só de forma correta, forma sustentável agora. Além das pessoas utilizarem o espaço para o lazer e prática esportiva, muitas pessoas vão ao local para pescar no Rio Paraná. A prática já é proibida, adverte o secretário. Ela já é, então ela vai continuar proibida, por isso que vai ter esse monitoramento, tudo para as pessoas fazerem lá ecologicamente correto mesmo. É um parque natural, um parque de preservação, de pesquisas, só que as pessoas... Nós temos o Parque do Pombo, é distante, e aqui vai ter um aqui dentro da cidade. E as pessoas vão poder ter esse acesso nos parques também. Vai ter auditório, quando tiver, vai ter pesquisa, palestra, as pessoas podem ir lá assistir, ver o que está acontecendo. Quem se interessar pelo meio ambiente, se interessar, pode ir lá assistir. Então, vai ser um parque monitorado, bem mais cuidado, vamos falar assim, cuidado de que maneira? Ter o controle das pessoas que vão lá. Instruir as pessoas, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, vai ter as pessoas para instruir a população que vai passear na cascaleira. A decisão de cercar a cascaleira gerou críticas de alguns frequentadores, mas o secretário municipal defende que as mudanças são necessárias para proteger o patrimônio natural da cidade. Eu vejo assim, tem muita gente que as críticas são construtivas, né? Mas é usado de maneira incorreta, né? As pessoas vão tomar banho, vão fazer churrasco, e a gente vai lá, como a gente faz toda semana do lixo zero, o final da semana é sempre na cascaleira. Então, a gente recolhe todo o lixo lá. A gente faz dois anos que a gente vem acompanhando vocês com a gente ali. Aí você vê o tanto de latinha de cerveja, de garrafa pet, tudo que vai ficando. Então, as pessoas vão fazer o lazer, mas não faz correto. Então, e lá é uma unidade de preservação, que nós temos o privilégio de ter em Três Lagoas. A Prefeitura, o Prefeito, o Anjo Guerreiro, sempre nos cobra, sempre cuida disso aí, né? Porque não é toda cidade que tem uma unidade de conservação dentro. Nós temos esse privilégio. Então, e tem vários outros lugares, no Rio Sucuriú, vários empreendimentos que estão abrindo, que dá para as pessoas irem fazer o lazer, curtir, né? De maneira saudável também. Que é ali uma unidade de preservação. Então, não seria a crítica. Não adianta criticar a Prefeitura. Nós estamos cuidando da nossa cidade, cuidando do nosso patrimônio, né? Sete horas e cinquenta e seis minutos.